...notista para você internacional, empresa processa Fox News e também advogado de Trump por teorias da conspiração. Os detalhes para você a partir de agora aqui no nosso programa. A empresa de informática Smartmatic acionou em 2,7 bilhões de dólares o canal Fox News e partidários de Donald Trump. Há quem acusa de propagar teorias da conspiração que a apontavam como instrumento de fraude eleitoral em massa. Após a oficialização da vitória de Joe Biden, várias pessoas próximas ao campo de Trump afirmaram que a eleição presidencial dos Estados Unidos foi fraudada. Em particular, graças ao papel ativo do software de contagem de votos. O advogado Sidney Powell, ex-membro da equipe jurídica de Trump, argumentou que os fornecedores especializados Dominion e Smartmatic, cujos serviços foram usados durante a eleição, foram os instrumentos de uma conspiração internacional para privar o então presidente da reeleição. Nenhuma destas alegações pôde ser provada. Além disso, a Smartmatic prestou seus serviços ao condado de Los Angeles apenas durante as eleições presidenciais e não teria sido capaz de intervir materialmente em estados-chaves. Na mira da Smartmatic está a Fox News. Por ter oferecido a seus milhões de telespectadores e leitores uma história, Joe Biden e Kamala Harris não venceram as eleições. A Smartmatic a roubou em seu favor. Também foram acusados Sidney Powell, bem como o advogado pessoal de Trump, Rudy Giuliani, e três apresentadores, Giannini Pirro, da Fox News, e Maria Bartiromo e Lou Dobbs, do canal Irmão Fox Business. Sua história era uma mentira, acrescenta o documento apresentado em um tribunal civil em Nova York. A história toda, e eles sabiam disso, mas ele estava vendendo. Estamos orgulhosos de nossa cobertura das eleições de 2020 e nos defenderemos vigorosamente no tribunal contra esta ação infundada, disse um porta-voz do canal AAFP. A Smartmatic diz que sua reputação foi definitivamente manchada e que, preocupados com as acusações fantasiosas contra ele, seus clientes começaram a entrar em pânico, segundo o documento do processo. Além disso, a teoria da conspiração minou a confiança das pessoas na democracia e levou a tomada do Congresso por partidários de Trump em 6 de janeiro, argumenta a Smartmatic. Vários executivos e funcionários da empresa já receberam ameaças de morte, segundo o grupo, que exige, além de 2,7 bilhões de dólares para difamação, a retirada total das denúncias.